Olá, boa noite. Começamos o TV Fevale Notícias falando de uma notícia para os quase 20 mil alunos da instituição. Está sendo lançada a nova avaliação docente da Fevale. Na tarde de ontem, o CPA se reuniu com representantes do DCE e dos diretórios acadêmicos para explicar como vai funcionar o processo que está sendo implantado a partir deste ano. O repórter Júlio Patrício foi conferir de perto. O professor Marcelo, que faz parte da comissão própria de avaliação, comenta a importância da mesma. É a oportunidade que o professor tem de exercitar a reflexão sobre a sua prática docente. Ou seja, é o momento em que os alunos têm de dar um retorno para o professor sobre a sua docência, sobre a sua dinâmica em sala de aula, sobre a utilização de metodologias perante as suas aulas. Esta é a oportunidade ímpar do professor de ter esse retorno dos alunos. Na reunião, Marcelo explicou aos representantes dos alunos quais alterações foram feitas. Num primeiro momento se constituiu dois grupos de estudos, um com os professores e um com os alunos, e foram discutir a proposta de avaliação docente. A partir dessa discussão com os alunos e com os professores voluntários, nós criamos algumas diferenças do processo anterior. Uma primeira diferença se construiu um novo instrumento, que pudesse dar conta das necessidades que os alunos e professores entendem para avaliar a prática docente. Um outro ponto importante, neste semestre só será feita a avaliação das disciplinas teóricas, não será mais avaliada as disciplinas práticas, nem estágio, nem monografia. Para isso será feito um novo processo a partir do ano que vem. Acadêmica de Jornalismo e presidente do DCE, Caroline da Costa destaca que as representações têm um papel importantíssimo para que os alunos tomem conhecimento destes processos. Eu acredito que o DCE tem um papel fundamental para estar divulgando essa avaliação. É o espaço que os alunos têm para fazer essas reclamações ou para botar elogios, não só para reclamar. E eu acredito que como o DCE é representante dos estudantes, a gente poderia atingi-los de forma diferente, que não fosse por meio de e-mails ou cartazes, que às vezes muita gente passa, nem olha, não lê. Então acho que tendo esse contato direto, que nem a gente tem, a gente pode entrar em sala de aula e estar explicando. Muita gente nem sabe o que é a avaliação. John Scali, presidente do DA das Engenharias, considera indispensável o contato da universidade com os alunos e analisa o papel dos DAs para a realização da avaliação. Eu vejo que o DA serve de uma maneira para centralizar as informações que vêm dos alunos para a instituição, né? Porque são muitas ideias, muitas sugestões e precisa ter algo para centralizar ou até mesmo filtrar e organizar a maneira com que essas informações venham para a instituição. Eu acho que essa ferramenta que a FEVAL utiliza é a ideal. Em um primeiro momento não haverá mais a alta avaliação e a pesquisa docente acontece de 22 de novembro a 23 de dezembro. Ela será feita exclusivamente pela internet.